Oizinhos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal maravilhoso. E é com muita alegria que eu abro mais um vlog de leitura de Harry Potter. Vamos ler Harry Potter e a Ordem da Fênix. E você já deve estar confuso, falando, meu Deus, Vitória, mas o último livro que você leu foi O Prisioneiro de Azkaban. E foi mesmo, meu querido amigo. Mas o que aconteceu? Se você não assistiu meus últimos vídeos, você não sabe que eu expliquei o que está acontecendo. O Cálice de Fogo, que é o livro que eu deveria estar lendo, foi o último livro de Harry Potter que eu li lá atrás, antes de eu voltar a ler Harry Potter. E a história é muito fresca na minha memória, enquanto eu esqueci de todos. Por isso, eu quis começar a pular O Cálice de Fogo e vir direto para o Ordem da Fênix. Porque é um livro que eu nunca li, que não seria uma releitura. Vai ser meu primeiro livro não lido do Harry Potter. Porque os outros que eu já li com vocês, eu já tinha lido antes, eram todas releituras. E eu estou empolgadíssima. E eu sabia que se eu começasse a ler O Cálice de Fogo, eu ia demorar muito. E esse aqui, como eu já bem sabia, estou devorando. Estou com duas edições, porque eu não queria ler ele só em inglês. Aliás, eu acho que eu nem vou ler em inglês. E esse livro não é meu, esse livro é do meu namorado. Ele me emprestou, porque ele também ama Harry Potter. Inclusive, ele leu todos e ficou de cara quando eu falei para ele que eu não tinha lido. Então, ele está aqui, ó, incentivando um obrigado a todos. Quero todo mundo agradecer no Gabriel nesses comentários. Porque se não fosse ele, não teria continuidade esses vlogs de leitura. E muito feliz em começar esse vlog, que há tanto tempo era para eu estar fazendo. E mais para frente, eu volto e leio O Cálice de Fogo. E fica certo, tá bom? Todo mundo fica feliz. Antes de começar, deixa o seu like e se inscreve nesse canal maravilhoso. Me segue no Instagram, que por lá tem muita coisa boa. Me segue no canal de vlogs, que tem vlog por lá toda semana da minha rotina. E compra livros com o meu link. Qualquer coisa que você quiser comprar pelo link da Amazon. Comprando por esses aqui, que estão aqui embaixo, você me ajuda demais. E eu te agradeço desde já. Todos vocês que sempre me ajudam comprando com o meu link fazem muita diferença. E de verdade, gente, muito, muito, muito obrigada por acreditarem em mim. E por sempre me incentivarem aqui na internet comprando com o meu link. Compra aí uns livros. Compra Harry Potter com o meu link. Qualquer outra coisa que você quiser. Comecei a ler já o Harry Potter e a Ordem da Fênix. Está sendo simplesmente incrível. E aí E aí E aí E aí Música Gente, vamos lá Queria dar uma boa atualização pra vocês da leitura de Harry Potter Mas são 11 horas e já era pra estar dormindo Porque eu tô tentando fazer uma rotina nova de sono Não tô sendo muito bem seguida Fui no primeiro dia, hoje eu já tô aqui Lendo Harry Potter Sem parar, porque tá muito Bom, gente, muito, muito bom Sério, não consigo parar Eu tô lendo outros livros também Mas eu só tô com vontade de ler o Harry Tô na página 100 Acabei de chegar Meus olhos Meu Deus, isso é muito sono Tá bom, amanhã eu converso melhor com vocês Mas só fica aí essa atualização Porque tá maravilhoso Música 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 Olha eu de pijama de lixo Ai, ai Pra falar agora direito Do senhor Harry Potter And the Order of the Phoenix É assim que fala The Order of the Phoenix Enfim Gente Que livro, incrível Eu estou na página 149, por enquanto só alegria Não pro Harry Pra mim Brincadeira Mas assim Tá bom demais De verdade, assim Eu não me lembro Eu honestamente não me lembro De como foi o prazer Das últimas leituras de Harry Potter Mas eu acho que até agora Esse aqui tá sendo o melhor Assim Eu não quero parar de ler Eu tô na página Acabou de... Bom, vou dar spoiler Porque imagino que todo mundo no mundo Já leu Harry Potter Eu era a última do Brasil A não ler E o que que tá acontecendo? Harry Potter Ele foi acusado Por ter usado Magia Na frente de um trouxa Que literalmente um trouxa É o primo dele O Dunsley O Duda E... O Ministério da Magia Condenou ele Mas sabemos Condenou não, né? Levou ele a julgamento A gente sabe que é tudo uma coisa Só porque Ele tá sendo perseguido E o Voldemort voltou Só que a maioria das pessoas Não sabe ainda que ele voltou Enfim Harry foi acusado Mas... Tudo deu certo O Dumbledore foi lá ajudar ele E eu não tô entendendo direito Qual que é a do Dumbledore O que que tá acontecendo Por quê? Ele não falou com o Harryzinho Não sei por que que eu tô falando Com o Harryzinho Porque eu não sou muito fã do Harry E... Não falou com o Harry Só passou por lá Ajudou ele E foi embora Assim, misterioso Fez a... O mistério Fez o mistério dele E aí, gente Que assim Sei lá Tô amando Não consigo parar de ler Queria fazer alguns comentários No sentido de experiência de leitura mesmo Porque, vamos lá Eu já assisti todos os filmes Umas 500 vezes Aproximadamente E eu não gosto do personagem do Harry Não gosto dele Acho ele chato Mimizento Dramático E eu quero dizer que O Harry dos livros É muito, muito, muito mais legal Do que o Harry dos filmes O Harry dos livros É bem mais inteligente Posicionado Coisa que a gente não vê Tanto assim No filme Eu sinto que No filme Eles querem fazer demais Do Harry um herói Enquanto a J.K. Rowling Na escrita Mostra muito Que ele é realmente Um menino E que ele tá aprendendo E ele erra Como qualquer um E no filme A gente vê pouco Desse lado do Harry Que erra, sabe? Que é um ser humano normal Desde o primeiro filme Eles colocam muito ele Assim como um grande herói Como por exemplo Algo que eu não me esqueço É como na Na Câmara Secreta Parece muito Que tudo que aconteceu Foi o Harry sozinho Mas no livro A gente vê que ele realmente Teve ajuda de todo mundo A Fênix é muito importante A Fawkes A gente tem a ajuda Dos meninos Do Ron e da Hermione Antes deles entrarem Na Câmara Secreta Dá pra você ver Que não é mérito Sozinho do Harry E no filme Dá muito Você fica achando Que o Harry é um grande herói E ele só tem 11 anos 12 eu acho No Câmara Secreta Enfim O que eu quero dizer Com tudo isso É que eu tô amando mesmo Conhecer melhor os personagens No original Do que eles foram pensados Pela autora E a experiência Tá sendo assim A melhor possível Vou começar agora O capítulo 10 Que é quando tem A dona Luna E eu tô muito empolgada Pra isso Porque a Luna É uma personagem Muito especial Nos filmes E eu quero descobrir Como que ela é Nos livros Que eu imagino Que ela deva ser Ainda melhor Então Vamos descobrir Tô amando Gente Amando Que ela é um grande herói Vamos rapidinho Pra uma atualização De leitura E aí Estou na página 231 Gente eu nem sei Em quantas páginas Tem esse livro 703 páginas Tem Nossa eu nem reparei Que eu tava lendo Um calha maço A edição Essa edição Da Roco Ela é bem mais fina Se fosse uma edição Comum assim Eu acho que Ele seria o dobro De tamanho Inclusive Eu não lembro Se eu contei aqui Nesse vlog Mas eu comprei E vocês vão ver Ainda nesse vlog O box De Harry Potter Porque esse livro Aqui é do meu namorado Como eu contei pra vocês E aí eu vou comparar As edições Tá bom? Pra vocês verem Enfim Estou na página 230 E por enquanto Tá tudo bem parecido Com o livro Com o filme Quer dizer Tem muitas cenas Que não tem no livro Inclusive Alguns personagens No filme Gente Inclusive Tem alguns personagens Dos quais Eu não me lembro mesmo De ver no filme Mas Tem cenas Icônicas aqui Como por exemplo A cena da tortura Escolar Da professora Umbridge Com o Harry Quando ela chama ele Pra detenção Aqui é uma semana inteira De detenção Eu não me lembro Se no filme É tudo esse tempo E a gente vê também O Ron Passando pelo teste Pra ser goleiro Da Grifinória No quadribol O que é muito legal Tem a Hermione E toda a sua Investida Em defender Os elfos domésticos Que é uma coisa Que também É quase nada Mencionado nos filmes E ela tem toda Uma instituição Que é o Fale Pra cuidar deles E ela tá fazendo Golros de Natal Pra eles pegarem Acidentalmente E serem libertos E isso é muito Muito legal Eu fiquei bastante Feliz De ver esse lado Da Hermione Inclusive Eu sou muito mais Apaixonada pelos Personagens dos livros Eu acho que o único Que eu gosto mais No filme É o Ron Justamente pelo Pelo ator Que é o Rupert Grint Eu acho ele incrível E ele pra mim É assim Perfeito no filme Mas eu também gosto Demais do Ron No livro Eu acho que as vezes Ele é um pouco Chatinho demais Assim Mas vale a pena A gente ter essa diferença Gente, meu cabelo Né? Tudo bom Vale a pena a gente ter Essa diferença De personagem Porque por exemplo Pra mim O Harry Nos livros Vale a pena demais Leis De verdade Eu amo o Harry Dos livros Enquanto no filme Eu tenho raiva dele Ele é um dos meus Personagens menos Preferidos Gosto muito também De como as coisas Se desenvolvem Com muito mais Calma Com muitos Acontecimentos A J.K. Ela definitivamente Não é Uma autora Que tem pressa De resolver seus problemas Então Ela vai soltando as coisas E muitas outras Vão acontecendo Ela não tem preguiça De desenvolver enredo De desenvolver personagem De desenvolver cenário História E eu acho que Essa é uma das coisas Mais positivas De Harry Potter Do mundo inteiro De Harry Potter Porque fica tudo Muito tridimensional A gente conhece Muito a fundo Os personagens E o mundo E por isso Que Hogwarts É tão Tátil A gente se sente Dentro do mundo Enquanto a gente lê E eu tô tão assim Tô tão nessa vibe Do Harry Potter Que inclusive Eu tô planejando assistir Hoje O Cálice de Fogo Que como eu não li o livro Eu tô afim de ler E depois Assim que eu terminar Essa leitura Eu vou ler A Ordem da Fênix Inclusive Eu quero assistir também Especial Que eu assinei Minha mãe assinou O HBO Max Pra mim Meu namorado assinou também Porque tinha dado Vários erros com a assinatura E eu ainda não assisti A reunião Mas eu vou assistir E aí depois eu conto pra vocês Tô amando a leitura Por enquanto Caramba Olha que maior grande E aí E aí E aí Gente, como é que é aquele meme da mulher, do Meninas Malvadas, falando que eu estava obcecada? Eu estou obcecada por Harry Potter, nós temos um grandioso promulhão aqui, não consigo parar de ler, eu acordei hoje, oito da manhã, fiquei uma hora lendo, leí cem páginas, estou na página quatrocentos e quatrocentos e três, eu não consigo parar de ler, gente, eu estou muito, muito, muito entregue ao mundo do Harry Potter. Ontem eu assisti o Cálice de Fogo, na verdade eu não terminei ainda, porque o Gabriel dormiu, a gente estava assistindo no FaceTime e aí ele dormiu e aí ele pediu para eu terminar de ver com ele hoje, aí a gente vai terminar de ver hoje, eu acho, mas enfim, gente, sério, sério, eu estou amando, viciada, ansiosa para o meu box chegar, porque eu quero ler o Cálice de Fogo também. E é isso, assim, eu estou, só sei pensar em Harry Potter, às vezes eu estou deitada e eu estou pensando, o que será que está acontecendo com o bruxinho? Gente, eu gosto muito mais do Harry aqui, estou achando o Sirius, o Sirius, o Sirius, insuportável, normalmente eu gosto muito dele, nos filmes eu gosto muito dele, mas eu estou achando ele insuportável nesse livro, parece uma criança mimada, ainda bem que ele vai morrer, que horror, né, vou falar isso do Sirius Black, que depois eu fico triste que ele morre, mas ele está muito parecendo uma criança mimada, querendo, a Hermione está certíssima, falando para o Harry que o Sirius só quer saber de, só quer viver uma vida legal através deles, porque ele está preso, e é real, assim, o Sirius acho que não está nem aí, só que é, tá bom, gente, eu estou injustiçando o Sirius, né, eu sei, ele está preso, coitado, e ele ficou preso por muito tempo, e ele perdeu os melhores amigos dele, um ficou doido, o outro morreu, e o outro está lá, mas enfim. Ai, estou amando, estou muito empolgada com essa leitura, de verdade mesmo, estou muito feliz que eu decidi ler Harry Potter logo no começo do ano, porque eu estou empolgada, já vou ler Cálice de Fogo, quem sabe não acontece uma loucura, e eu não termino de ler esse ano todos, né, vai saber, porque daí vai faltar só dois, né, que é o Enigma do Príncipe e o Relíquias da Morte, e aí seria legal demais, imagina, eu termino esse ano de ler Harry Potter, aí ano que vem eu volto a ler de novo, porque é muito legal. Ai, ai, a Vitória virou Potterhead, gente. Eu, a Vitória virou Potter, gente. Gente, não me lembro quando foi que eu falei com vocês pela última vez, mas eu estou oficialmente na página 545, e sim, eu mudei de edição, já vou explicar para vocês, mas eu comprei um box que está ali, eu vou lançar tudo, tá bom, prometo, mas só uma rápida atualização, estou na página 545, esse livro está sendo incrível, eu acho que vai virar meu livro preferido do Harry Potter até agora, estou com muita vontade de ler todos, e estou amando, mas já eu volto para conversar direitinho, mostrar o livro, o box, e tudo isso. Gente, terminei. Com tudo bagunçado aqui, as luzes caindo, mal enquadrada, para vir falar com vocês sobre a Ordem da Fênix, que eu acabei de terminar e eu estou apaixonada. Gente, é meu oficial novo livro preferido do Harry Potter, de verdade, que leitura incrível, eu devorei, né, em duas semanas, eu teria lido bem rápido se eu não estivesse trabalhando, mas tudo bem, duas semanas, um livro de 700 páginas, para quem não leu nada, para quem não leu nada do ano passado, eu acho que está mais do que ótimo. Estou muito feliz com essa leitura, eu não achei que ela fosse sair, e Ordem da Fênix é meu novo favorito, de verdade, meu Deus, como eu amei esse livro. Aqui a história já está muito mais densa, muito mais profunda, o protagonista da história toda é o Voldemort, e ele está voltando, e tudo que ele está fazendo, as ameaças, o Harry começando a ver as coisas que ele vê, a conexão que os dois têm, o Dumbledore some nesse livro, e a gente vai entender só no final tudo o que acontece, que inclusive no final, cara, tem uma conversa do Harry e do Dumbledore, que assim, sensacional, sensacional, esse livro é incrível, tem personagens que eu amei ver mais desenvolvidos, eu amei ver a Umbridge, óbvio, no pior dos sentidos, porque ela é uma personagem insuportável, mas eu amei ver ela no livro, porque eu nunca tinha tido, né, uma experiência com ela no livro, e ela é tão detestável quanto no filme. A Luna começa a entrar aqui, a Gina, meu Deus, quem é a Gina Weasley? Nesse livro aqui, gente, a Gina é uma personagem também incrível, que dá pra ver que ela é mil vezes melhor desenvolvida nos livros do que nos filmes, falam mesmo que nos filmes eles cagaram na Gina, e é verdade, porque aqui ela é simplesmente incrível, eu amei, ela é muito posicionada. A gente tem aquela coisinha ridícula que é o namoro, não é nem namoro, né, mas o relacionamento do Harry com a Shaw, que inclusive pra mim poderia ser totalmente deletado, não precisava disso, o Harry não precisava ter nenhum outro envolvimento amoroso, só com a Gina, porque eu detestei a Shaw, chata, ciumenta e chorona, fiquei irritada, claro, ela perdeu o Cedrico, enfim, mas mesmo assim, achei a Shaw muito, muito chata, e eu sou zero teen Harry e Shaw, 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 sei lá como é que é o nome do Chip e dos dois. Gente, eu amei esse livro, amei, 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 de verdade, eu tô muito feliz de ter feito essa leitura, tô empolgada pra continuar, eu comprei o box que eu vou mostrar pra vocês agora. O box é essa coisa mais linda do mundo, gente, olha isso, ele tem um desenho em tons de vermelho e dourado e laranja, e as capas são muito, muito bonitas, vou mostrar todas pra vocês. Temos aqui Harry Potter e a Pedra Filosofal, Harry Potter e a Câmara Secreta, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, o Cálice de Fogo, o Enigma do Príncipe, e as Relíquias da Morte, mas o que eu mais gosto desse box são as lombadas, eu acho que elas são muito, muito lindas. E ele tá com preço bem bom na Amazon, eu paguei R$199, vou deixar link aqui embaixo, e por favor, compra com o meu link, pra me ajudar muito, e com certeza vocês vão fazer uma ótima compra, porque eu amei, a qualidade é bem bonita, e sério, eu tô apaixonada por esse box, gente. Apaixonada, compra com o meu link. E eu tô muito empolgada pra ler os próximos, eu não sei se eu vou terminar e vou ler o Enigma e o Relíquias, e depois eu volto pra ler o Cálice, ou se eu já leio o Cálice agora, eu acho que eu vou ler o Cálice agora, sinceramente. Eu tô muito empolgada, muito empolgada mesmo em estar mergulhada nesse livro de novo, eu vou ler agora, vou ler agora não, eu vou assistir agora o filme, eu vou aproveitar que eu já tô meio livre, e tô amando, assim, eu fiquei muito feliz com essa leitura, e ele é muito mais profundo do que o filme. Os livros, eles, assim, eu acho, sinceramente, que a franquia dos filmes de Harry Potter é uma das melhores adaptações literárias que a gente conhece, que se tem notícia, mas os livros são realmente muito bons e valem totalmente o hype que eles têm. Não é nem hype, né? É um pecado dizer que Harry Potter é hype, não é. O Harry Potter, ele marcou uma geração, e eu entendo totalmente por quê, porque os livros são sensacionais. Eu gosto muito, muito mais do Harry nos livros, eu falei isso muitas vezes durante esse vlog, porque é verdade, porque o Harry dos livros, pra mim, ele é forte, ele é verdadeiro, ele é posicionado do jeito certo, ele não mente, assim, tipo, ele não tenta ser o herói, ele é um anti-herói, basicamente, porque ele é fraco e medroso, e várias coisas, não é medroso, na verdade. Ele é fraco e cheio de inseguranças, e ao mesmo tempo ele é o Harry Potter, que é o único que poderia matar o Voldemort. Então, é muito legal pra mim ver esse desenvolvimento de personagem, que no filme, pra mim, também é péssimo, porque eles querem colocar, ao mesmo tempo, o Harry muito chorãozinho, e também, ao mesmo tempo, muito grande herói de todas as coisas, e eu não gosto muito dessa imagem do Harry dos filmes. Amei ler mais dele aqui, tem muitas cenas muito boas aqui da escola, apesar de ser uma época muito dura pros alunos de Hogwarts, eu amei a parte em que a Umbridge tava cuidando de tudo, porque deixou tudo muito mais divertido, com essa chata insuportável aparecendo no meio das aulas, assim, é delicioso ler tudo isso. É o melhor tipo de leitura pra quem quer esquecer do mundo e entrar aqui num mundo diferente, novo, completo e totalmente tridimensional. O Harry Potter, ele entrega tudo mesmo pra um leitor que gosta de fazer parte das histórias. E é por isso que ele é um grande fenômeno, cara. Porque você lê e você se sente parte do que você tá lendo. O Harry Potter, ele é um grande fenômeno, o Harry Potter, ele é um grande fenômeno, e o Harry Potter, ele é um grande fenômeno, e o Harry Potter, ele é um grande fenômeno, e o Harry Potter, ele é um grande fenômeno, e o Harry Potter, ele é um grande fenômeno, e o Harry Potter, ele é um grande fenômeno, Tchau, tchau.